Oi pessoal, canal do Cebola. Cebola tem um novo amiguinho, moceguinho. Ele protege, ele cuida, ele faz de tudo pelo amiguinho. Ele tá na fase, pinhotinho, ele tem apenas dois meses. Moceguinho, o novo membro da família da Silva. O moceguinho é um menino que foi encontrado na rua e a gente levou ele pra ficar com a gente. Tão bonitinho, tem dois meses. O meu ringal, que o aninho, está protegendo esse moceguinho. A gente chamou ele de moceguinho porque ele tem a carinha de um morcego e orelhinha bem grandona, tá? Então, se inscreve no canal do Cebola e se inscreve no canal do Cebola. E se inscreve no canal do Moceguinho, tá bom? Beijo, tchau.